Eu quero saber se você não tem medo de ir para a cadeia. O que eu tenho medo, Isabel? O que eu tenho pânico? É de perder o teu amor, a tua admiração. É disso que eu tenho medo. Para sair da saia justa, Nazaré diz amar Isabel mais do que tudo. Isabel insiste na pergunta sobre a prisão. A bruxa se faz de vítima e pergunta se Isabel pretende denunciá-la. E pergunta se é essa a paga que ela vai ter por uma vida inteira de dedicação. Por fim, Nazaré diz que o crime de sequestro já prescreveu. E diz que ela fez outras coisinhas. Mas Cláudia, do outro lado da porta, fica indignada quando Nazaré afirma que Zé Carlos foi o culpado. Foi ele que insistiu para que ela roubasse a Isabel quando ela era pequenininha. Enquanto isso, Ducarmo diz a Disseu que está decidida a denunciar Nazaré. E que com certeza ela cometeu outros crimes. E graças a eles, ela vai parar na cadeia. Ducarmo diz que disso ela não abre mão. Ela pergunta aos outros o que eles acham. E todos concordam que a bruxa deve pagar por tudo que fez a família deles padecer. Por todo o sofrimento causado, ela deve pagar sim. Nisso, Duda aparece dizendo que está indo lá na Isabel. E pede para Viriato e Ducarmo desejarem boa sorte. No mar de tristeza, Edgar fecha o restaurante na hora do almoço. Aí, Pérez e Moura o incentivam a trabalhar. Eles dizem que Viriato pediu para eles darem uma força. Quando o Edgar pede para eles cancelarem as reservas, eles falam do prejuízo que isso vai dar. E Edgar diz, nenhum prejuízo vai me doer mais do que a perda da Isabel. Gente, o rapaz está ali numa deprê que não tem tamanho. Saindo da cadeia, cigano bota a banca e diz que não vai para lugar nenhum enquanto estiver com a nhaca da cadeia. E exige tomar banho na casa da Rita antes de assinar os papéis do divórcio. E não tem jeito. O jeito é o português levar o patife lá para a casa da Rita para eles tomar banho antes de irem para o escritório. Ducarmo está com os nervos à flor da pele, sem saber de notícias da Isabel. Gente, esse dia seguinte está muito pesado para a pobre Ducarmo. Ela até acendeu uma vela para que Deus ilumine a Duda e que ela consiga convencer a Isabel a aceitar conversar com ela ainda hoje. Nisso, Duda chega na casa da Nazaré e Cláudia acha que ela não vai conseguir convencer a Isabel. Mas a Duda vai tentar. Nazaré diz a Isabel que pode pegar oito anos de cadeia por falsificação de documentos. Ela começa a se fazer de vítima. Isabel pede para ela não fazer drama. Por fim, Isabel promete ajudar Nazaré não por amor, mas por dever. Nisso, Cláudia bate na porta e a bruxa dá um salto de susto, achando que já era a polícia. Cláudia diz que, por enquanto, é apenas a Duda que está lá embaixo e quer falar com a Isabel. Quem não deve, não teme sua bruxa. Duda consola a Isabel, que diz estar vivendo um pesadelo. Isabel desabafa e Duda intercede por Ducarmo. Mas a moça diz que, por enquanto, não tem vontade nem de olhar para a cara da Ducarmo. Duda insiste e pede para Isabel falar com a Ducarmo o quanto antes. Que ela está também no mar de aflição. Disseu diz que acha um absurdo do Ducarmo ir trabalhar depois de uma noite dessas e pede para ela tirar o dia de folga, porque as emoções que ela viveu nas poucas horas passadas davam para derrubar um elefante. Leandro liga para a mãe para saber se ela está bem. E Ducarmo pede notícias da Duda e pergunta se tem novidades de Isabel. E, claro, novidade ninguém tem. Após a ligação, Ducarmo ficou curtindo a sua ansiedade. Bate na porta e Isabel aparece na frente dela. Eu sou a Denise, sejam bem-vindos ao canal Vivendo e Acontecendo. Não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se se você ainda não for inscrito no canal. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final e, se você puder, deixe também um comentário. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final e, se você puder, deixe também um comentário.